O nosso tempo já termina, o Senhor está falando. Muitos na igreja dormem, porém ficarão chorando. Quero ter as nossas lutas, deste mundo encarador. Mas em breve nós veremos, lá no céu o Salvador. Muitos na igreja dormem, porém ficarão chorando. Muitos na igreja dormem, porém ficarão chorando. Muitos na igreja dormem, porém ficarão chorando. Muitos na igreja dormem, porém ficaram 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 chorando.